O Cruzeiro venceu o Botafogo na rodada de estreia do Brasileirão, uma vitória muito importante se a gente olhar tudo que envolve o jogo, né? E se a gente olhar tudo que envolve o último ano do Cruzeiro também, que não conseguia vencer no Brasileirão jogando no Mineirão. Só nas últimas rodadas é que o Cruzeiro conseguiu a vitória e hoje já consegue a sua primeira vitória no Mineirão na primeira rodada da competição contra um adversário bem complicado. No passado o Cruzeiro empatou, se eu não estou enganado, nos dois jogos contra o Botafogo e esse ano já consegue uma vitória diante do adversário que investiu muito mais que a gente. Um adversário que vem também de um momento conturbado, troca de treinador recente, acho que é o segundo jogo do treinador do Botafogo. E o Cruzeiro hoje apresentou alguns problemas, mas o Cruzeiro ofensivamente conseguiu se impor no jogo. O Cruzeiro criou muitas oportunidades, finalizou mais, teve mais posse de bola, mas sofreu ali defensivamente, principalmente nas bolas aéreas que vem sendo o grande karma dessa equipe do Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro largou atrás do placar, começou mal a partida, sofreu o gol bem cedo aos 5 minutos e depois o Cruzeiro se reorganizou dentro do jogo, buscou um empate com o Lucas Silva, o Rafa Silva virou e depois, mesmo com um jogador a mais, uma entrada violenta em cima do Matheus Pereira, o exagero do Botafogo acabou sendo expulso e mesmo com um jogador a mais o Cruzeiro sofreu um empate. Numa cobrança de escanteio, o Danilo acabou marcando e tinha na marcação o Neres e o Gabriel Verón. O Neres chegou a pular, mas fora do tempo de bola e o Gabriel Verón não pulou. E aí, essas jogadas aéreas dos adversários vem sendo um grande problema para a equipe do Cruzeiro, que não consegue se defender bem nessas jogadas. E o Cruzeiro precisa trabalhar isso para os próximos jogos, porque no meu ponto de vista, a defesa do Cruzeiro vem sendo o grande problema do time nessas últimas rodadas. O Cruzeiro, em certos momentos, se desorganiza dentro do jogo. Hoje, até o Lucas Silva deixou o gramado fazendo sinal de atenção para os jogadores, pedindo para eles terem calma. O Cruzeiro estava vencendo por 2x1 e aí depois o Cruzeiro acabou sofrendo um empate e sofreu desnecessariamente falando. O Cruzeiro poderia ter feito um jogo muito mais tranquilo, o Botafogo com um jogador a menos, podia ter cadenciado o jogo e o Cruzeiro não soube fazer isso. O Marlon perdeu a bola, acabou desperdiçando, jogando para escanteio e acabou resultando esse gol do Botafogo, gol de empate. Então, a gente precisa ter atenção em algumas jogadas, a gente precisa ter um cuidado a mais em alguns momentos. Mas a equipe do Cruzeiro conseguiu se impor diante do adversário que investiu mais, como a gente falou, e tem as suas qualidades. O Cruzeiro não ganhou hoje de um adversário qualquer. O Cruzeiro não teve dificuldade hoje contra um adversário qualquer, como foi no meio de semana, que era um time que a gente via que era muito limitado. Hoje o Cruzeiro conseguiu fazer um bom jogo contra o Botafogo. Fez três gols na partida e poderia ter ali, se tivesse mais cuidado defensivo, fazer um jogo mais tranquilo. Uma entrada criminosa do zagueiro Alexander do Botafogo, a gente tem que ressaltar isso. No Matheus Pereira poderia ter lesionado o camisa 10 do Cruzeiro gravemente. E o goleiro Anderson também sofreu uma entrada ali no segundo tempo muito forte. Então o time do Botafogo não estava para brincadeira, chegando muito forte nos jogadores do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro também hoje teve alguns problemas com a arbitragem. A arbitragem, mais uma vez, para o Cruzeiro muito duvidosa e atrapalhando em alguns momentos essa equipe do Cruzeiro. A gente fica chateado com isso, espera melhoras da arbitragem nos próximos jogos. Mas pelo que eu vi, não toda a arbitragem do Brasileirão nesta primeira rodada já foi muito confusa. E é mais uma temporada de Brasileirão começando, a gente que já fica acostumado com isso, a arbitragem brasileira cada vez pior. E a gente espera que isso não continue até o final do ano, mas a gente sabe que vai continuar. É aquilo, a gente torce para que não continue, mas a gente sabe que vai continuar porque essa é a arbitragem brasileira. O Cruzeiro conquistou então 3 pontos nessa rodada de abertura. Em um momento importante, a torcida já estava muito chateada com o momento do time. E hoje mudança no gol, Rafael Cabral deixando o time do Cruzeiro. O Anderson assumindo a titularidade. Ele teve momentos ali complicados, momentos que você vê que ele está sem um tempo de bola, momentos que você vê que o jogador também está ainda um pouco nervoso. Mas assim, no todo ele fez uma atuação ali até boa, fez uma grande defesa no segundo tempo. Teve um outro lance importante dele. E ele apresentou ali uma qualidade na saída de bola com as bolas aéreas, uns lançamentos. Inclusive teve uma que ele achou muito bem, o Arthur Gomes. Mas infelizmente o Arthur Gomes não conseguiu criar uma grande jogada que resultasse em uma finalização do Cruzeiro. Mas o Anderson aparenta ter essa qualidade na saída de bola. E a gente espera que ele consiga desenvolver isso cada vez mais, agora sendo titular do Cruzeiro. E aguardar para ver o que a diretoria do Cruzeiro também vai fazer. Se vem contratação por aí. Ou se o Anderson vai ser efetivado como nosso titular. A gente tem a opção do Otávio que subiu aí, profissional também, para ficar à disposição do Fernando Seabra. Depois da saída do Rafael Cabral. O Rafael Cabral ainda não teve seu futuro definido, mas aparentemente é o Santos, o clube de destino. Mas vamos ver aí qual será mesmo o futuro dele e qual será a atitude da diretoria depois da saída do Rafael Cabral. Se mantém apenas o Anderson, o Léo Aragão e o Otávio. Ou se vem algum nome de fora para assumir essa titularidade do Cruzeiro. O importante é que a gente venceu, não foi uma vitória tranquila, não foi uma grande atuação. Mas vencemos o adversário difícil e voltamos a vencer logo no início, jogando no Mineirão. Algo que não aconteceu no último ano, acontece logo na primeira rodada nesse ano de 2024. E esperamos que seja mais tranquilo esse ano de 2024 em comparação com a última temporada. Comenta aí o que você achou do jogo, curte o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. O que você achou do jogo, curte o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.